oi pessoal tudo bem vocês já devem ter visto aí no título de baixo que hoje a gente tem esse convidado especial que é o Lorenzo não é amor? a gente vai fazer a parte número 2 da tag do italiano para quem está chegando agora aqui a tag do italiano aconteceu durante um passeio nosso no Largo de Garda que eu brincando falei que eu iria estar criando essa tag do italiano um modo de vocês fazerem perguntas diretamente ao Lorenzo depois disso então as pessoas os inscritos as pessoas que participam deixaram algumas perguntas o Lorenzo respondeu eu vou deixar aqui do lado é só basta clicar para abrir uma outra janela da tag do italiano número 1 e hoje eu venho com essa número 2 essa tag do italiana ela vem inspirada numa moça que segue a gente Nayara um dedo enorme eu tenho um carinho muito especial por você a Nayara é uma das leitoras das inscritas que participam muito né com a gente o Lorenzo o Lorenzo gosta muito também porque ela escreve bate-papo se interessa é paixão da Itália né Nayara então a gente se se identificou também bastante é por isso e por outras que eu continuo aqui no YouTube por ter conhecido tanta gente bacana nesse mundo do YouTube que eu só tenho a agradecer mesmo e a Nayara ela mandou um e-mail não com uma sugestão uma pergunta ao Lorenzo mas várias e a gente adorou tanto é que a dos outros inscritos que foram poucas perguntas eu tô ainda acumulando aguardando novas chegarem e esse e-mail da Nayara ela colocou 16 perguntas 15 perguntas para a gente estar fazendo para o Lorenzo algumas eu vou poder estar participando também das respostas então para não ficar muito longo vamos fazer a tag do Italiano número 2 a Nayara disse para a gente ficar super à vontade de responder somente aquilo que a gente sentisse vontade de responder e a gente vai estar respondendo com maior prazer e alegria é, eu vou responder com prazer a Nayara porque eu vejo que também na minha página de viagem que legal, pra quem não sabe o Lorenzo tem uma fanpage no Facebook falando sobre natureza, viagens, aventuras pelo mundo fala principalmente também dos problemas atuais nos dias de hoje em relação à natureza, né os cuidados, a prevenção que a gente pode estar fazendo para ajudar o meio ambiente Número 1, na opinião do Lorenzo, seria legal saber a minha opinião também, então posso participar para quem ama a Itália, mas ainda não a conhece quais seriam as cidades, a cara da Itália que traduzam esse tradicionalismo que vemos aqui fora falar de algumas cidades que juntas numa só viagem daria para conhecer bem, a Itália tem diversas características sempre a segundo das regiões que você visita a verdadeira cara, como dizem portuguesa, de Itália, segundo me, se vê nas áreas rurales de Campanha, como eu já disse, onde se vê viver na gente então os países pequenos, sobretudo no sul sul, onde a gente é mais simples e onde a gente vive mais na campanha que na indústria E qual seria essa cidade? São países que, obviamente, são deslocados nas regiões, digamos, rurales, de Campanha, dentro da terra Não tem, então, assim, uma cidade específica Lorenzo não pensou em estar indicando o nome de cidades propriamente, mas sim de região Então, quanto mais ao sul, principalmente Nápoles, Sicília que a gente tem aquela imagem, assim, das roupas no varal, né, as ruazinhas bem estreitas, as pessoas que falam mais alto Isso a gente encontra em cidades mais simples, onde tem mais simplicidade, menos indústria, né É, eu diria, assim, pra alguém que quisesse conhecer essa parte da tradição que a gente tá acostumado e quer ver isso quando vem pra Itália É, de ir fazer Roma, obviamente, e a parte mais ao sul e deixar o norte pro final da viagem, vamos dizer assim Em se tratando da Itália, do que ele, do que você, tem mais orgulho do teu país? Não posso dizer que sou orgulhoso do país, mas as coisas que me são ao cuore são a sua história Dicemos, a força do inferno que foi aqui na Itália, que foi o cuore da Europa Essa força da história romana é isso que entra no coração de Lorenzo mesmo de orgulho Eu acho que é a porta da igreja, porque a igreja não se lembra, mas eu vou a ver de um modo A igreja é uma potência, ela é estrada Ele diz que a igreja, ao contrário do que a gente tá acostumado, que a gente vê pelo lado católico de religião Os italianos vêm de um outro modo, porque a igreja aqui, ela teve muita influência política, econômica, antigamente E isso não é que dê tanto orgulho, mas é a força da igreja Para quem ainda não conhece a Itália, cite alguns pontos turísticos da região onde vocês moram Nós, para quem está chegando hoje, moramos na região da Lombardia Então, na Lombardia, quais os pontos turísticos? Lombardia, Mantova, é uma cidade do Unesco É um patrimônio do Unesco, então Mantova seguramente tem Com certeza E então, em parte do Mincio, que são muito bonitas E, obviamente, sempre temos essa zona aqui, temos todas as colinas moreninhas Que são um dos países medievales muito belos E, em parte do Castellaro Laguzello, Cabriano Laguzello, temos um vídeo, né? Tem um vídeo, posso deixar o link também aqui pra vocês E depois, tem toda a parte, diciamo, do Paese Número 4, em um dos vídeos, acho que foi inclusive na tag do Italiano 1 Você e Daphne estavam comentando que não foi simples a família do Lorenzo Ou pessoas próximas aceitar o fato do Lorenzo se relacionar com uma mulher de nacionalidade diferente da dele Mesmo assim, quando vocês realmente se amam, tudo aconteceu e Deus vem ajudando Mas, Lorenzo, em sua opinião, o que te motivou a enfrentar essa situação Sendo a Itália e o seu povo tão tradicional? Mas eu nunca tivemos grandes problemas, digamos, sobre os meus relacionamentos com as pessoas Ou o que os outros pensavam, né? Quando eu conheci o Daphne, obviamente, mesmo que as pessoas tenham visto mal uma coisa, eu nunca fiz caso, porque eu sempre pensava com a minha cabeça Mas o que motivava? É, é o que eu sentivo, obviamente, naquela situação, pela pessoa A fala de sentimentos está difícil E o que você sentia, amor? É, amor! É, é, é! É! É, amore! É! pode contar um pouquinho pra gente, se ele quiser, claro, das viagens que ele já fez fora e dentro da Itália lembro que no vídeo da tag do Italiano, a Daphne comentou sutilmente que o Lorenzo também era viajado olha como esse casal se completa, Nayara, beijo, viu menina olha, na verdade, dali, desse meio aqui pra cá, a gente postou aí 3 ou 4 vídeos então a gente postou 4 vídeos de viagens que o Lorenzo fez e ficou realmente bonito o resultado, parece um documentário então ali vocês podem ter uma ideia, posso deixar aqui no box de informações os links pra esses vídeos são os viagens que você fez dentro e fora da Itália sim, eu sempre viaggiado na Itália, já da piccola, com os meus genitoris, que são sempre estados grandes viaggatores aventurieri, não esportivos, mas grandes caminatórios é verdade que os altos italianos, eles viram tudo desde criança, com os pais dele, ele tinha já esse hábito, já veio da criação mesmo, esse gosto por aventurar-se e eles normalmente ficavam em tenda, né, no camping sim, nós ficavam em tenda, nós falamos apenas de amar a natureza e amar a natureza é uma coisa bela, então pastoria, tudo em vez das viagens internacionais do Lorenzo, pouco a pouco a gente vai colocando no canal por enquanto são esses 4 vídeos número 7, na Itália as pessoas são a maioria bem religiosa e católica como a gente imagina por conta do Vaticano aí entra aquela nossa resposta na pergunta anterior no, segundo me, sim, há esse transporte, digamos, para o Vaticano mas a gente não é tão religiosa como, talvez, uma pessoa estera pode pensar que aqui tem o Papa mas não é assim, eu vejo que vocês são mais religiosos em Brasília que aqui em Itália eu posso dizer que pra mim foi uma surpresa sem generalizar, tá gente, mas a maior parte das pessoas que a gente conhece aqui e que a gente vê, mesmo sendo mais velhas, de idade já superior a nós não são tão religiosas como eu, minha família no Brasil pensávamos pelo contrário, são muitas vezes descrentes acho que o brasileiro é bem religioso, né, e o Vaticano pra nós brasileiros também é uma coisa que emociona, mãe aqui, como a igreja fez parte da política, da religião, mas da política, da economia do país isso bem, né, de muito tempo, ela tem uma força que é aquilo que ele comentava antes mais de demonstração mesmo de força do que de religião é uma força imperial e positiva porque, na final, dá alguns elementos positivos oito, Lorenzo, você já foi a algum show de algum artista italiano com a Daphne? Laura Paulzini, Chiara de Belo, bem, um sombra não me sembra, eu tenho portado à l'Arena de Verona a ver uma obra então, acontece assim, o meu sonho, que eu acho que vou carregar esse sonho, eu não sei porque era pra ter ido esse ano, né, a gente sempre perde, sempre chove nesse período mas o meu sonho maior é ver a Laura Paulzini, porque foi através dela que eu aprendi a língua italiana de uma forma muito clara e fácil, com as músicas, enfim, isso não vem ao caso pra mim é um sonho, o Lorenzo sabe o quanto que eu amo as músicas da Laura Paulzini mas todas as vezes que ela veio mais próximo de nós, que é na Arena de Verona, né já veio a Manto, mas acho que nós estávamos no Brasil e chovia, sempre chove nesse período que vem e acabamos não comprando bilhete a tempo ou seja, sempre compra a tempo a parte, a Laura Paulzini não tem ninguém assim que eu me interesse tanto mas o Lorenzo uma vez fez uma surpresa maravilhosa que nós estávamos passeando em Verona e estava tendo um concerto da Madame Butterfly, né e do jeito que estávamos vestidos, do jeito que foi vamos, vamos entrar e comprou o ingresso olha, foi uma coisa romântica, lindo demais, né chorei em livros então ele me levou nesse concerto que foi na Arena de Verona, foi muito bonito 9. Lorenzo você sabe melhor do que ninguém da paixão da Daphne pela Itália pela cultura italiana e o idioma como você se sente em proporcionar naturalmente, por ser um italiano verão a ela, essas viagens lindas que vocês fazem esses passeios cada vez mais inesquecíveis que ela sempre sonhou em fazer e não acaba por aí, hein, gente, a pergunta olha lá falar italiano é algo especial também ainda mais pra ela, que é uma realização, imagino pois aprendeu sozinha e com o próprio esforço e eu comento com a Daphne que é um presente de Deus uma bênção, essa oportunidade que Deus deu de vocês poderem construir uma vida juntos uma família como você se sente com tudo isso que você proporcionou a ela aliás, que construíram juntos gente, só uma pausa, né vamos falar de sentimentos vamos ver como que o Loreno vai se sair essa pergunta, Naera, eu queria deixar claro que me emocionou no dia que eu li, eu chorei eu fiquei muito emocionada porque é uma coisa parece que você leu meu coração, sabe realmente é assim mesmo cada local que o Loreno me mostrava principalmente no início eu dentro de mim, assim, não acreditava era como viver em um sonho então eu dou muito valor a tudo isso que o Loreno fez por mim até hoje é, você era um entusiasta soprattutto ao início eu me lembro quando siamo andati na Marostica na Marostica na zona de Marostica onde abbiamo encontrado addirittura os certificados do seu bisnônimo é, sim, o meu bisnônimo porque eu tenho uma família italiana apesar de eu não ter conseguido ir da cidadania me lembro que girando por o país ela sentia viva essa... já entrando na estrada, né no carro essa terra, né nossa, eu chorei em vidro sembrava quase que lhe apartenesse então era emocionante, né então, sicuramente, era bello depois sai, depois vivendo e correndo e entram altos quando viagem e são os bambinos depois das crianças esse brilho essa coisa, né eu demonstro menos pro Lorenzo, né já agora eu aprecio mas de uma forma mais, assim realista eu já não vivo tanto aquele sonho mas depende porque dependendo do local eu ainda por exemplo a gente foi a Milão pra votação eu fiz o vlog aí pra vocês e lá em Milão eu me senti uma turista eu tava assim encantada de novo cada vez que eu vou a Milão não foram muitas foram umas três vezes quatro e é sempre consulada aquelas coisas burocráticas pra gente resolver mas quando a gente vai assim a passeio eu ainda me sinto uma ragazzina que chegou na Itália então ainda tem esses momentos número dez é interessante essa pergunta você se imaginaria vivendo no Brasil com a cultura brasileira? não eu não sou consumista por exemplo eu que fosse comprado um automóvel novo muito costoso eu que se sou de bom spendo em viagem não sei porque porque l'italiano piace muito viaggiar forse porque é um valor é um grande valor aqui o viagem entre vocês estão ligadas à lavera sim à lavera coisas um pouco materiales é uma coisa que não vejo um troço em mim o Lorenzo me ensinou nesses anos de vida e eu me adaptei também a isso hoje eu não sei como seria minha readaptação no Brasil porque quando a gente sai do ninho que a gente bateava que também é a maturidade a gente vai mudando com os anos não sei se a influência de tudo um pouco é característica também de cada um de cada pessoa de repente você sai do teu lugar e vai para qualquer outro lugar do mundo vai ser sempre você mesmo ou de repente você vai se adaptando vai gostando mais de viver de uma certa maneira o Lorenzo acredita que de forma geral o brasileiro é um povo que consome demais então servem festas são grandes festas a simplicidade falta um pouco então nos momentos simples de família e lazer quando estamos lá é um prazer para o Lorenzo mas ele não consegue se imaginar vivendo o dia a dia no Brasil porque ele sente muito essa competição pode ser uma impressão errada porque é difícil para quem não mora a comparação é andar em vacância no outro é habitar a comparação que ele faz dos preços das coisas que ao invés de comprar determinado produto ele pensa poxa com esse dinheiro poderia passar três noites em um hotel então é esse tipo de coisa que faz o Lorenzo ter essa ideia geral do Brasil digamos que o Lorenzo é cidadão do mundo porque anteriormente quando a pergunta era se tinha orgulho da Itália de ser italiano ele falou não é uma questão de orgulho do meu país é questão daquilo que ele representou então por aí eu diria que você é um cidadão do mundo não tem assim uma coisa fixa com nada número 11 define a Itália em uma palavra um sentimento pizza comer bem não sei qual o sentimento a pizza é um modo para um certo número 12 na sua opinião o que o Brasil tem que a Itália não tem e vice-versa bem na Itália temos a história que você não tem na história no Brasil tem a nature Nayara a gente só não entendeu se quer dizer do continente em si ou se de coisas práticas do cotidiano como uma metropolitana como a educação sistema de saúde mas com os vídeos aí as nossas opiniões acredito que vocês já saibam mais ou menos como a gente pensa por aqui número 13 as mulheres aqui no Brasil ficaram todas alegres com a beleza dos italianos que vieram para o Mundial de Cáutio aqui no Brasil a beleza masculina italiana chama muito atenção assim como acredito que a beleza feminina brasileira também entre aspas o que é que a brasileira tem e o italiano tem? forse italiano é tipo militerraneo talvez trovi ragazzi com que o filho morre não é só grito morre queira com que as azul e ele não sabe que tal lutei é sempre mais que a espada de você mesmo né ou que é brasileiro Então, o que eu sei é que os italianos, os italianos gostam muito da beleza exótica e no Brasil tem essa beleza exótica. Então, provavelmente é isso, a pele é olivastra, é uma coisa que gosta dos italianos. Igual a minha pele, gente. A lei é remita. Diz que eu sou italiana. O que o italiano tem, eu posso responder, Nayara? Eu acho assim, que o italiano tem, pra mim, tá? Opinião pessoal. O charme da língua italiana, né? E o modo como ele olha pra uma mulher. Acredito que quando o homem italiano conversa com você, mesmo ele sendo uma pessoa mais velha, uma pessoa, um parente, um amigo, ele olha nos teus olhos e de uma forma profunda. É algo assim, é um charme, digamos. Acredito que seja esse o charme que chama mais atenção. E com a língua italiana, né, gente? Não sei. Essa é uma coisa que eu posso escutar. Ah, com certeza. Sim. E o nariz grande, né? Pra quem gosta, como eu, é um prato cheio italiano. Todos os italianos, acho que quase todos, tem nariz grande. Bom, gente, vamos lá. O número 14 está quase acabando. Se tem uma música italiana que você esteja gostando no momento, pra que eles possam conhecer. Sim. A música que eu acho, neste momento, é o grupo. É o sonnizador absoluto. A música sonnale é boa. O título, né? O Morendo não está lembrando do título, então eu vou deixar escrito aqui no box de informação, tá bom? Mas ele tem escutado uma desse grupo zero absoluto? Tem tantas. Tem uma que é muito bonita. É, tem uma que é muito bonita. Enfim, é um grupo que vale a pena. Inclusive, eu fiquei de fazer um vídeo já de músicas. Eu não sou uma grande ouvinte de músicas, assim. Normalmente, eu escuto sempre as mesmas canções, eu vario um pouco. Então, ainda estou devendo por isso, por falta de conhecimento mesmo, dessa área de música. Mas eu... está na minha listinha de vídeos pra fazer, tá bom? A máquina de lavar prato acaba de funcionar. Número 15. Tem gente que gosta mais de praia e gente que gosta mais de campo. Se tem um lugar de mar, tem um posto na Itália e um posto de campo que adora, que você tem que gostar da Itália. A Sardegna é belíssima. Há de costas pequenas, então, eu diria que é o primeiro posto onde você pode adorar. Sardegna, estou querendo. Eu acredito que o lugar de campo é difícil um que não seja bonito, que não vale a pena. Tanto aqui na Lombardia, que é norte, quanto em Toscana, ou quanto mais ao sul também. Eu acredito que praticamente todos os pais inam. Quando você vai nesses locais, você está no teu hotel e tal, aluga uma bicicleta. Sempre tem algum lugarzinho, é baratinho, o custo não é alto de bicicleta. Faz um giro, o Lorenzo está conciliando de bicicleta, porque é um modo de fazer, de conhecer mesmo. E tem essas trilhas pra bicicleta todas super bem construídas. Sentir, né? É, que você sente o ambiente, a natureza, o contato com o campo, realmente vale a pena. E eu estava falando pro Lorenzo a cavalo também. Apesar da gente não ter feito, e aí está uma outra vontade minha, que eu sou uma apaixonada por cavalos. Fazer passeios a cavalos, quando tiver oportunidade, façam. Tem passeios maravilhosos, feitos tanto na parte do campo, quanto na parte que vai pro mar. Inclusive tem uma conhecida minha, a Deise, que tem um blog, um site da Toscana. Vou deixar pra vocês o link. Ela fez um passeio estupendo na Toscana, que saia do hotel, ela conhecia toda a parte rural e depois caia no mar. E ia passear de cavalo onde tinha areia. Então, realmente, se tiver essa oportunidade, vale a pena. Última pergunta, né? Para estudantes, o que há de melhor na Itália para se divertirem e se reunirem com os amigos ou conhecerem amigos novos? Que hábitos de recreação ou diversão os italianos mais praticam? Por exemplo, piquenite. Aí, aos meus tempos, era abitudine a sabato pomeriggio. Verso a serra, a sabato pomeriggio, andare na cidade e reunirsi, diciamo, em companhia. Era esse o início do weekend. Depois, ali, se organizava para andar na discoteca, para fazer qualquer coisa. Questo, na sede. E, depois, na domenica, obviamente, se organizava para fazer uma bicicleta, andar, magari, um giro para as cantinas, para andar. Outra mente, andar para o lago de Garba, andar em montanhas, fazer caminatas. Então, é isso. O Lorenzo, em base ao que ele fez, né? No passado, quando ele era estudante, ele disse que se encontrava com os amigos no centro da cidade. E, dali, era um grupo de vinte, trinta, às vezes até quarenta, se me contou. É. Quarenta pessoas na cidade. Já pensou quarenta jovens, todo mundo indo para o mesmo lugar, né? Então, ia lá no centro. Tomava um aperitivo, resolvia onde iam. Discoteca, bar. E, depois, a noite começava. E, no dia seguinte, fazia passeio de bicicleta, etc. Isso, no tempo dele. Hoje em dia, para a gente, é difícil saber, porque não temos contato com estudantes, né? Acredito que discoteca, bar, como aí no Brasil mesmo. Acredito que parque de diversão, também tipo Gardaland, São momentos para estar juntos, assim. E, como diversão para os italianos em geral, eu acredito que seja acampar. Os italianos têm esse hábito de viajar e acampar. Eles gostam mesmo. Com tenda, né? Com a cabana. Ou mesmo em trailer, também. Tem muito esse hábito, essa cultura do trailer. Então, acredito que seja esse, também, o modo dos italianos de se encontrarem com os amigos. O italiano piace muito viajar. Viajar, estar em contato com amigos, com um grupo de pessoas. A bicicleta. E girar em bicicleta, para o italiano, é... Também, é verdade. Gente, é isso. Espero que tenha gostado. Para a gente foi divertido fazer. O Lorenzo, como sempre, me faz sorrir com as perguntas, com as respostas. E, se vocês gostaram, deem um joinha. Não esqueçam aí, que ajuda o vídeo a ficar mais conhecido, divulgado. E, se tiver sugestão para a tag do italiano 3, vocês deixem nos comentários, que eu estou juntando as perguntas ainda, tá bom? Nayara, muito, muito, muito obrigada pela participação de sempre. Você é muito gentil com a gente, muito carinhosa. A ver amizades como a sua, como a do Estevam. De pessoas, em geral, eu não quero nomear o nome de todos, porque seria injusto com algumas pessoas, que eu poderia me esquecer. Mas, no geral, cada uma sabe de quem eu falo, que está sempre presente. Isso, para a gente, é um presente. É maravilhoso receber esse retorno. Muito obrigada mesmo, de coração. E, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo.